O céu azul, iêêê E sai, sai, cora vela Três milhas do ator O soma no que o corpo dela Ofusca a luz do sol Quem avista ele é do amor Num mar só se dá pé Um peixe que eu pesquei e me fiz Fui seu peixe também Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro marujo que se preza Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro marujo que se preza Oha, oha, balanço do mar Oha, oha, amor, vida boa Oha, oha, vento da navela Oha, oha, me leva pra ela Oha, 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 oha